Durante muito tempo, um dos maiores mistérios de One Piece era como e onde surgiram as Akuma no Mi e qual era o seu propósito nesse mundo Porém, as recentes pesquisas do Dr. Vegapunk levou a uma teoria que as Akuma no Mi surgiram da imaginação e desejo da humanidade Porém, essa afirmação acabou gerando muito mal entendido na comunidade Porém, eu vou explicar para você aqui e agora que muitas delas fazem sentido Então, se você quer saber mais sobre a origem das Akuma no Mi, fique aí comigo porque eu vou falar disso agora Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim E hoje vamos falar das origens das Akuma no Mi e explicar aqui o mal entendido que ficou da frase do Dr. Vegapunk Então, sem mais enrolação, já deixa o likezão, se é novo por aqui, se inscreve no canal e... Bora pro vídeo! As Akuma no Mi, elas são o potencial da evolução humana que a humanidade sempre desejou Ela surgiu dos desejos e imaginação da humanidade Porém, isso é algo antinatural Sendo assim, o mar, a mãe de toda a natureza, o rejeita Porém, ninguém desejou ser uma lavagem Ninguém desejou ser uma sala de operação E muito menos nenhum humano desejou se tornar uma jaqueta Porém, ainda assim, essas Akuma no Mi existem, assim como muitas outras Porém, irei utilizar as três como exemplo Para explicar como funciona esse desejo da humanidade E como isso gerou as Akuma no Mi A primeira que eu vou falar é a Oshu Oshu no Mi A fruta da lavagem utilizada por Chisuru Essa Akuma no Mi, ela permite ao usuário literalmente lavar e pendurar para secar As pessoas e objetos como se fossem roupas Fazendo com que o usuário meio que se torne uma lavanderia humana Ninguém desejou se tornar uma lavanderia humana Porém, essa Akuma no Mi, ela tem um outro efeito Ela lava o coração e a alma das pessoas Retirando a maldade dele Ou pelo menos deixando seu coração menos maligno Eu sou calmo E meu coração é puro Agora me diga Quem nunca desejou poder purificar o coração de alguém Tirar a maldade das pessoas Pois é E com esse desejo de retirar a maldade do mundo Fazendo com que todas as pessoas se tornem boas Nasceu a Oshu Oshu no Mi A fruta da lavagem De um desejo da humanidade De tornar um mundo melhor A segunda fruta que eu irei falar É a Jake Jake no Mi A fruta da jaqueta Ela permite que o usuário se torne uma jaqueta Que pode ser vestida por outras pessoas O que muda a sua personalidade E te dá um aumento de força Como eu já havia dito Ninguém desejou se tornar uma jaqueta Porém a pessoa que veste a jaqueta Ela acaba sendo controlada pelo usuário da fruta da jaqueta Quem nunca desejou estar em situações por outras pessoas Seja para tomar uma vacina Seja por uma briga Seja por uma discussão Quem nunca disse Se eu tivesse esse lugar eu faria algo diferente Ou então Quem também nunca disse Eu queria poder fazer isso por você Ou seja Existem situações Que apenas uma pessoa pode fazer Porém Se ela vestir o usuário da fruta da jaqueta Essa pessoa Ela pode agir no lugar dela Como por exemplo É o caso do Bob Que é muito forte Porém é medroso Sendo assim Ele veste a jaqueta E se torna muito mais agressivo E feroz Vem E se torna muito mais agressivo O que é que você tem? Eu não tenho nada de ver com isso. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Meu irmão. Ah, não tem nada de ver. Vamos lá, Bobbie. Ah... Ah... O que está acontecendo? Ah... A terceira Kumonomi que eu trago aqui e que eu acho que é um dos melhores exemplos é a Ope Ope no Mi ou a fruta da sala de operação Que quem utiliza ela é o Lau Pense comigo que médico nunca ficou triste por perder um paciente Ou que iria poder salvar as pessoas a todo custo Ou até mesmo dar a própria vida para tornar o pai, a mãe e o filho em alguém imortal Eu tenho certeza que muita gente já pensou isso E é um grande desejo da humanidade Então desse desejo de salvar as pessoas, de dar a vida eterna a alguém, surgiu a Ope Ope no Mi Ninguém quis se tornar uma sala de operação ou simplesmente invocar a sala de operações As pessoas queriam ter a capacidade de curar, de salvar as pessoas E isso acontece com muitas outras Akuma no Mi E o nome da Akuma no Mi, ela é dada pelos humanos Ou seja, os humanos apenas imaginaram e desejaram os seus defeitos E o nome foi dado pela humanidade, que muitas vezes não é tão criativo assim Me diz aí galera, você também viu essa explicação nesse sentido De que o desejo das pessoas é que geram as frutas baseadas nos seus defeitos Ou você achou que tudo era pensado no nome? Joga aí nos comentários, vamos resenhar E se você pudesse imaginar uma Akuma no Mi Que Akuma no Mi seria ela? Joga aí também nos comentários Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus